A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não acredito que já passou um ano. Parece que foi ontem. Está a ser de lá das vozes? Mesmo? É tão bom estar de volta a fogo. É o que vamos fazer a partir de agora? Continuar como se nada fosse. É difícil dizer coisas que podem mudar tudo. Precisamos que as coisas mudem. Está tudo muito misterioso. Também não é de mirar. Aqui parece que temos todas as coisas a esconder. Eu acho que não podemos só enterrar a cabeça na areia e esperar que nada venha de cima. Tenho medo de ficar aqui por um pouco mais tempo e tudo. De ficar cada vez pior. Preciso mesmo fugir. Vocês definitivamente são um grupo bastante apontado. E depois viemos para aqui. E esta porcaria desta semana, isto foi o quê? Foi para tentar reviver a porcaria do trauma do ano passado? Os bons velhos tempos? Não é de desistir, amigo. Foi tudo incomodou. Insultem-se, magoem-se. Mas uma coisa é certa. Todos vamos ter de viver com isto para o resto das nossas vidas. Nós sempre nos tivemos uns aos outros e escolhemos sempre fazer-nos mal. É como se alguns de nós quisessem andar para a frente e os outros continuassem presos no passado. A questionar tudo e todos. Langados como merdas que já não interessam para nada. E quando a chuva cai... Acabou. ... ... ... ... ... ... ... ... ...